E esse banco totalmente fora do radar para muitos investidores é também um banco muito moderno. Ele possui PIX gratuito tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, possui internet bank e aplicativos para celulares, além de ter concedido um crédito emergencial na pandemia de mais de 744 milhões de reais. E aqui estamos falando do Banco Baneshas, Banco Estadual do Espírito Santo, que atua principalmente nas áreas de crédito imobiliário, financiamento do setor produtivo, crédito consignado, crédito pessoal e investimentos também. Além, é claro, de serviços bancários convencionais, contas correntes, cartão de crédito, empréstimos e transferências. Sendo que o Banco Baneshas está apresentando lucros recordes e, além disso, com uma política de distribuição de dividendos muito interessante para os acionistas, porque ele paga dividendos mensais, intermediários e, ainda por cima, valorizando 115% nos últimos anos. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês oportunidades, análises, fundamentalistas e técnicas também, além de falar dos dividendos do Banco Baneshas. E é por isso que eu convido vocês a se inscreverem no canal, ligarem o sino de notificações e, se possível, compartilhar o vídeo para ajudar o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. E justamente para atender aos diversos pedidos da nossa comunidade do Ativo Virtual, é que eu estou trazendo esse vídeo aqui para poder apresentar o Banco Baneshas. Mas é claro, do jeito do Ativo Virtual, trazendo para vocês várias análises que vão se complementando ao longo do vídeo. Então, veja esse vídeo na íntegra para justamente observarem a oportunidade que esse banco pode ser na sua estratégia de investimentos. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação. Mas aqui esse vídeo acaba sendo muito conveniente, porque o banco trouxe esse aviso aos acionistas hoje, dia 23 de janeiro de 2023. E eu digo que é muito conveniente, porque aqui ele já está informando que a sua Assembleia Geral Ordinária será realizada no dia 28 de abril de 2023. Naturalmente, quem segue o Ativo Virtual já sabe que nessa reunião vão ser tratados os temas relevantes para os acionistas. Desempenho do banco, validação dos relatórios financeiros e também dividendos. Mas isso vale para todas as empresas. Então, o Banco Baneshas é um banco capixaba, ou seja, ele é um banco do Estado do Espírito Santo. E que, por muitas vezes, o Banco Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, chamou a atenção de diversos investidores pelos seus predicados. E como no canal já tem vários vídeos do Banco Banrisul, esse aqui vai ser o primeiro exclusivo do Banco Baneshas. Sendo que o banco tem ido muito bem, o lucro acumulado até o terceiro trimestre do ano de 2022 foi de 259 milhões de reais. E a razão pela qual só temos o resultado até o terceiro trimestre é muito simples. Ainda nenhuma empresa no mercado divulgou o quarto trimestre do ano de 2022. Apesar do exercício CEL começar em janeiro e terminar em dezembro de cada ano, as empresas levam um tempo para poder fazer a sua apuração contábil e assim divulgar ao mercado seus relatórios de desempenho. E a razão pela qual a empresa está chamando aqui de geração de valor sustentável é justamente porque ela vem entregando mais lucratividade todos os anos desde o ano de 2018. Sendo que só os nove primeiros meses do ano de 2022 já passou a lucratividade do ano de 2021 inteira. Sendo que os principais destaques realmente fica aqui para o crescimento do lucro líquido recorrente. Notem que essa palavra, porque ele é recorrente, ou seja, não tem efeitos não recorrentes, que são aqueles que acontecem uma vez e depois não tem chance de acontecer de novo. Como eu sempre chamo a atenção de vocês para quando acontecem esses efeitos não recorrentes. Porque assim, mascaram o resultado. Mas aqui o banco conseguiu 52,3% a mais de maneira recorrente, chegando nesses 259 milhões de reais. O índice de eficiência do banco caiu em 4,5 pontos percentuais para 47,4%. E aqui você pode imaginar, de repente, que esse é um indicador ruim do banco. E não, pelo contrário. O índice de eficiência é a divisão das despesas pela receita do banco. Então o fato dele estar negativo é um bom sinal. Margem financeira cresceu 27,4%, com um ROE crescente de 3,8%. Lembrando que o ROE é o retorno sobre o patrimônio. E para um banco, isso importa muito. Afinal, ele trabalha justamente a carteira de crédito. E que, aliás, o banco conseguiu crescer 15% na comparação anual, chegando em 11,1 bilhões de reais. Ainda por cima com uma inadimplência invejável, ficando abaixo dos 2%. O banco Banestes domina o mercado de varejo e, obviamente, estamos falando do território do Estado do Espírito Santo. Aqui, com 36%, os depósitos totais também dominam, com 42%. Mas poupança, a caixa econômica ainda tem vantagem, com 45%. Ao passo que o Banestes, com 23% do market share. E olhando de maneira mais detalhada para os resultados do banco, na comparação dos nove primeiros meses do ano de 2022 versus 2021, temos um crescimento de 150% da receita de intermediação financeira. Ou seja, esse é o consolidado das operações de crédito, câmbio, leasing compulsório e resultados de títulos e valores mobiliários. Mais importante citar também que, da mesma maneira que as receitas aumentaram, as despesas também. E que, aliás, foi um belo aumento, 270%. Mas a margem financeira ficou excelente, com 27,4% de crescimento ano contra ano, nesse acumulado dos nove meses, e na comparação trimestral, 17,2%. Resultado operacional, crescimento de 40,8%. E, por consequência, o lucro líquido cresceu 48,5%. E aqui algumas informações importantes sobre o mercado. Apesar do banco não estar inscrito no novo mercado, ele possui 100% de tag along. Se você tem alguma dificuldade de entender algumas terminologias que eu estou trazendo aqui, basta ver a playlist do Dividendos com Ações. Basta vir aqui em Playlists, e logo aqui nas primeiras posições, vocês já vão encontrar Dividendos com Ações, com 25 vídeos gratuitos, que com certeza vão te ajudar a ser o melhor investidor. E falando um pouco mais aqui a respeito da base acionária, podemos ver que houve um aumento de 35 mil acionistas, na comparação de 2018 até setembro de 2022. Ou seja, um crescimento de 1.200%. Afinal, o banco ainda é um banco pequeno. O valor de mercado dele é de apenas 1,9 bilhão de reais, com valor de firma de também 1,95 bilhão de reais. Patrimônio líquido um pouco superior em 2 bilhões de reais. E o que temos ainda de preocupação do Banco Baneshs, que é o alerta que eu vou fazer para vocês nesse vídeo sobre esse banco, afinal, nem tudo são flores, é justamente a liquidez média diária do banco, que é de apenas 158 mil reais. Então, dependendo do investimento que você for fazer, pode ser que você tenha dificuldades de comprar e também vender as ações BES3 ou BES4 no mercado. Mas, obviamente, o mercado está percebendo o que é o Banco Baneshs. Afinal, as comemorações de quando acontecem movimentos como esses, que dão oportunidade de entrada com ativo ainda mais descontado, estão ficando cada vez mais raras. Se olharmos aqui no histórico diário do banco, em BES3, vocês vão ver que ele não para de subir. E só para poder fazermos algumas comparações rápidas aqui, já que estão falando da valorização do patrimônio, notem que o índice da Bolsa de Valores, nos últimos cinco anos, valorizou 32,20% e o Banco do Brasil, 36,14%. Ao passo que o Banco Baneshs, nos últimos cinco anos, valorizou praticamente 119%. E para quem tem traquejo já no investimento de longo prazo, olhar para um gráfico desse, consegue falar claramente que o ativo não para de subir, mesmo com essas oscilações aqui. E ainda por cima, o banco não para de fazer novas parcerias, como essa aqui do último fato relevante, que saiu no dia 2 de janeiro de 2023, onde o banco firmou uma parceria comercial com a empresa Zurique Minas Brasil Seguros S.A., justamente para avançar na missão de aprimorar a experiência dos clientes e usuários por meio do oferecimento de um portfólio de produtos de seguros mais completo, de maneira a fortalecer a Banestes Seguros e a Banestes Corretora no mercado. Sendo que, recentemente, eu também trouxe esse fato relevante, que saiu no dia 16 de janeiro, falando do novo pagamento de dividendos do banco, que, aliás, ainda está vigente. Vou mostrar para vocês aqui. Onde o banco vai pagar R$ 0,18 em forma de dividendos, ou seja, esse aqui já é o rendimento líquido. E justamente porque as ações BES3 e BES4, ou seja, ações ordinárias e preferenciais também, estão com a cotação de R$ 5,96 e R$ 6,70, respectivamente. E, obviamente, tirando aqui os 15% do imposto de renda, a rentabilidade é de 2,57% para a BES3 e 2,29% para a BES4. A Datacom vai acontecer no dia 3 de maio de 2023, com pagamento no dia 22 de maio de 2023. E eu trouxe esse quadro aqui para vocês em outro vídeo, bem recentemente. Como vocês podem ver aqui, foi esse vídeo falando sobre grandes dividendos do Banco Banestes, e que, aliás, foi publicado esse vídeo há seis dias atrás. E se vocês compararem, vão ver aqui que a rentabilidade líquida era bem maior, justamente porque as cotações eram menores, representando, naturalmente, toda essa subida aqui do banco dos últimos dias, e que, aliás, já está ameaçando passar o topo anterior. Sendo que nesse vídeo eu também tinha falado para vocês que esse dividendo ainda vai passar pela aprovação da AGO. Mas, antes disso, saiu essa ata aqui da reunião extraordinária, que, inclusive, eu trouxe para vocês no Dividendos da Semana, que saiu no sábado passado, onde a diretoria e o Conselho de Administração aprovaram esse pagamento de dividendos dos R$0,18 por ação, reforçando ainda mais a possibilidade da AGO aprovar esses dividendos. E, além disso, o banco sempre publica o fato relevante no mês de dezembro de cada ano, justamente para poder informar os acionistas quando que ele vai fazer o pagamento do JCP mensal, que ele define quais serão os valores e também as datas com, ou seja, as datas base de direito, além da data do pagamento. Então, é um banco que realmente paga mensalmente, além desses dividendos que ele traz como dividendos intermediários. Então, a primeira simulação que eu vou trazer para vocês é apenas para que o investidor, que ainda não conhecia a BES3, possa avaliar aqui qual vai ser a renda passiva passiva baseada no investimento total, com esse preço médio de R$5,54. Então, se tivesse investido R$3.000 a esse preço, teria 541 ações, gerando, apenas neste pagamento, R$97,61 de renda passiva. Se investisse R$10.000, teria então R$1.805 ações, gerando uma renda passiva de R$325,68. E se tivesse investido R$20.000, teria então R$3.610 ações, gerando uma renda passiva de R$651,35. Mas esse documento também traz para a gente outra informação importante, que somado este pagamento dos R$0,18 por ação, mais todos os pagamentos que o banco já fez em forma de JCP mensais e intermediários do ano de 2022, como eu acabei de mostrar para vocês, o pagamento total é de R$0,58 por ação. Na verdade, dá até um pouco mais. E é por isso que eu estou trazendo esse quadro aqui para vocês, para que você tenha uma noção, se você tivesse investido há 12 meses atrás, em BES3 e BES4. Então, BES3, no dia 3 de janeiro de 2022, no fechamento do pregão deste dia, ele estava cotado a R$4,84, assim como o BES4 estava a R$5,74. E com esse pagamento de JCP e demais dividendos que o banco fez, geraria um JCP líquido de 10,28%. Isso para as ações ordinárias e para as ações preferenciais, 8,67%. E usando a mesma simulação, temos aqui BES3. Se você tivesse investido R$3.000,00 há 12 meses atrás, com esse preço médio, você teria 619 ações. E o investidor, sem reinvestir nenhum dividendo, teria uma renda passiva de R$308,06 anual. R$10.000,00 teria então 2.066 ações, com uma renda passiva anual de R$1.028,20. E R$20.000,00 geraria então 4.132 ações, com uma renda passiva de R$2.256,40. Imagine para aquele que reinvestiu todos esses dividendos, todos os meses, ainda mais com os intermediários e mais esse pagamento aqui. E como o banco pagou esses R$0,58,00, sendo que ele tem pouco mais de 315,91 milhões de ações em circulação no mercado, se multiplicarmos pela quantidade de papéis em circulação e dividirmos pela lucratividade do banco, que eu acabei de mostrar para vocês, dos R$259,00,00, vamos achar um payout de aproximadamente 71%. Mas é claro, como eu já expliquei aqui no canal outras vezes, o JCP é pago também como forma de adiantamento. E aqui o banco está fazendo o adiantamento da apuração do quarto trimestre. Então, não é correto avaliar um payout de 71% para o banco desse pagamento dos R$0,58 por ação porque ele já está adiantando a lucratividade do quarto trimestre que nós ainda não temos acesso e não sabemos qual será. Mas podemos imaginar que vai ficar algo em torno de 51% até 71%, ainda mais se o banco fizer um novo pagamento. E para ajudar a nossa comunidade a entender se as ações do banco são caras ou baratas, é que eu trago aqui o quadro caçando as simetrias favoráveis, considerando o BES-3, que são as ações ordinárias, comparando o preço versus o LPA nesse gráfico sobreposto. Ou seja, o preço aqui são as cotações e o LPA é o lucro por ação. Ou seja, o lucro acumulado dividido pelo número de ações em circulação. Nesse sentido, podemos ver que o banco ainda tem uma simetria favorável, justamente por conta dessa discrepância, que embora seja pequena, mas é a distância entre o LPA que está acima das cotações. Então, toda essa valorização dos últimos meses está tornando o banco menos barato, mas ele ainda está barato em relação a esse indicador. E agora o mesmo indicador, só considerando o VPA, que é o valor patrimonial por ação, podemos ver que também existe uma simetria favorável, porém muito pequena, mostrando que o banco tem crescido seu valor patrimonial todos os anos, justamente para comportar toda a sua carteira de crédito e a sua operação também. O valor patrimonial para um banco tem um peso diferenciado. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube. Segura, rápida e confiável. E agora eu vou trazer para vocês as projeções e o preço teto do ativo virtual. Considerando o BES3, que são as ações ordinárias, o lucro projetado é de R$ 353 milhões. E como vocês viram nesse vídeo, o payout esperado aqui vai ser de 55%, justamente por estar dentro daquela faixa que eu mostrei para vocês. Gerando então um DPA, ou seja, um dividendo por ação, que é o dividendo esperado, de pouco mais de R$ 0,61 por ação. Indo para a nossa pirâmide, o investidor que esperar 4% de dividend yield vai ter o preço teto de R$ 15,36, 6% de R$ 10,24, 8% de dividend yield, R$ 7,68, e o investidor que esperar 10% de dividend yield precisa entender que o preço teto baseado nessas projeções é de R$ 6,15. Isso porque esse DPA representa 10,32% de rentabilidade. De maneira que a margem de segurança de 8% é de 28,89%, porque eu estou utilizando nesse vídeo as cotações de R$ 5,96, sendo que a margem de segurança de 8% é a mesma coisa de comparar os R$ 7,68 pelas cotações. E essa distância vai gerar justamente a margem de segurança. E a rentabilidade é a divisão do dividendo esperado pelas cotações. E vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam do Banco Banestes, lembrando de compartilhar o vídeo para ajudar o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.